Se vamos falar de justiça, senhores parlamentares, vamos falar de justiça, de parcialidade, se prenderam o comandante da polícia militar que estava na ação, saiu ensanguentado, a polícia federal foi lá na casa dele, prenderam o ministro da justiça que estava no estado do Rio de Janeiro, por que não prenderam o ministro Flávio Dino? Por que não prenderam o general de Lula? Se é dois pés e duas medidas, então a Suprema Corte foi parcial. Não estou aqui, ministro, defendendo a prisão de vossa excelência de forma inconstitucional e ilegal, rasgando o ordenamento jurídico, sem o devido processo legal, como fizeram com o ministro da justiça e o comandante-geral da Polícia Militar do DF. Mas eles estão pedindo um tratamento igualitário da justiça brasileira. Então eu espero, senhor ministro, que o senhor responda o porquê vossa excelência se omitiu aos atos no dia 8. São documentos da polícia federal que é subordinado à vossa excelência. Finalmente, esse senhor deputado que fez uma abordagem geral sobre vários, temas, vários assuntos, infelizmente é impossível responder a tudo, até eu vou responder o que eu consegui entender. Primeiro sobre se eu fui embora da Comissão de Segurança. Não, eu não fui embora, foi o presidente que encerrou a sessão, eu ainda fiquei lá esperando e estou aqui. Sempre estarei e é sempre uma alegria aqui estar. Eu não fui à favela da Maré sem escolta policial. Eu já respondi todas as suas abordagens aqui, todas, sem exceção, antes do senhor chegar. E aí, em respeito à comissão, eu não vou repetir tudo, mas, bem sumariamente, eu estava com a escolta policial. O Google, eu já esclareci também, foi uma decisão baseada em Código de Defesa do Consumidor, uma decisão, portanto, legal. E o senhor me pergunta por que eu não estou preso. Eu informo ao senhor que a regra é simples, quem comete crime é preso, quem não comete não é preso. Eu estou solto porque eu não sou criminoso. Quem está preso é porque a justiça entendeu que cometeu o crime. Então, não pode ter igualdade. Aristóteles, tratar dez igualmente e os dez iguais. Eu estou solto, continuarei solto, porque eu não sou criminoso. Ok? Ok?